Então bora começar mais uma nota de atualização de Sangue Cell Weekend, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Naim, além dessa nota de atualizações também teremos novidades referente a easter eggs no servidor chinês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui e bora lá! Então temos aqui, atualizações de 83 minutos, dei uma lindinha aqui pra gravar o vídeo pra vocês e vamos ter amanhã o banner do Camus Divino que cara, muito top, inclusive ontem eu fiz live à noite no Jamiel com o França Game, canal França né, e a gente tava lá conversando sobre, analisando os personagens, tava na expectativa bem alta que o Shurio Divino iria me tá pra caramba lá e realmente ele mitou, mas ele apareceu menos do que eu esperava né, Eu acharia que o Shurio Divino aparecesse em 85%, aparecia mais ou menos uns 70% e sim, o Camus Divino, se eu não me engano, todas as comps estavam no Jamiel, se não foi, pelo menos 90% porque eu não lembro agora de não ter visto o Camus, isso mostra que o Camus ele é muito, muito da hora mesmo, todos os jogadores de Jamiel estão usando ele e é isso, é um dos melhores personagens do jogo, beleza? Vamos continuando aqui ó, vamos continuando, vamos continuar né, o segundo aqui teremos o Despertar do Shurio MM, cara foi bem rápido, inclusive tem a review que eu postei semana passada, eu tinha expectativa que viria daqui duas semanas o Shurio MM, será que nós teremos o Despertar da Armadura do Shurio MM amanhã no Jamiel? Então, fiquei animado até em ver esse Jamiel, eu não costumo ver Jamiel se você estiver em live, então ó, vamos ver, quem sabe eu faço vídeo aí pra vocês analisando numa quinta-feira, beleza? Agora, vamos lá, continuando aqui, a gente vai ter mudança do lobby do tema do Lost Canvas, eu não sei se vocês já viram, no servidor chinês eles tem uma nova tela de abertura que mostra lá os três crianças né, Sasha, Alone, mais o tema e a Sasha já adulto olhando pra eles três numa árvore bem bonita mesmo, então nós vamos ter atualização na tela principal do jogo, bem interessante isso aí também Continuando aqui, nós teremos os eventos, skinflip, eu acho que esse skinflip, algum evento de skin provavelmente né, mas deve ser aquela que vira carta, que a gente só vira uma, não sei Também teremos esse Confintanatus, não sei o que que seria esse Confintanatus, é um evento que vai durar cinco dias, deixa eu ver, dia 12, é dia 12 até domingo, parece o sábado, deixa eu ver quanto que vai ser dia 16 aqui né Isso mesmo, até domingo, evento de cinco dias, então talvez possa ser um evento novo aí, ou layout novo de evento antigo né, máquina do Ogseus Gacha, ó, interessante a gente já teve a máquina Gacha, a gente tá tendo né, a máquina Gacha na verdade E vai ter de novo, cadê? Máquina Gacha, essa daqui ó, só que aqui tá dando flores, então vai vir a máquina Gacha do Ogseus, isso é legal, no caso é pra pegar um personagem aqui, eu não lembro, mas normalmente o Gacha é uns 15k de diamante né Então quem tiver muito diamante sobrando aí, vai dar pra pegar o Ogseus, talvez, ou quase pegar ele, não tenho certeza que vai pegar porque aqui você dá pra pegar bastante fragmento do Ogseus E quem tá querendo pegar uma cópia dele, já tá faltando poucos fragmentos, pra quem tá querendo invocar ele pro fragmento e já tem bastante fragmento, aqui vale a pena Principalmente pra quem já tem fragmento, quem tem tipo 20, 30, talvez vai ficar faltando fragmento e vai ter que completar com o auxílio da Legião E quando ele aparecer no banner, beleza? Agora nós vamos pra nossas perguntas e nossas respostas, mas antes não esquece de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar, fechou? Divulgar aí as atualizações de amanhã e mais essas informações que não aparecem na atualização de quarta-feira quando eu trago aqui pro canal né Eu só trago isso daqui e o que vem a mais, isso daqui eu não venho não, ó eu não trago não Então vamos lá, temos perguntas e respostas A resposta, pergunta 1 Terry, eu nem sei o que é isso Não foi nenhum evento de classificação da temporada para o final da temporada Será que volta mais tarde? Eles estão falando de algum evento, mas deixa eu ver o que é Terry aqui no tradutor Eu acho que vai traduzir uma coisa nada a ver né Lá Ah, a tradução foi ótima né Então tem algum evento aqui de classificação da temporada que eles estão falando Que vai retornar aí pra gente né Vimos que muitos jogadores gostaram deste evento Então planejamos tê-lo todos os meses a partir de agora Então algum desses eventos teremos todos os meses Será que é Máquina Gat? Não né, não sei Máquina Gat não deve ser não Aqui tá certinho aqui em cima Vamos pra pergunta aqui ó Outra pergunta só que agora é A1 Vimos que muitos jogadores gostaram deste evento Nossa, que resposta 1 O anúncio de convocação temática do Q2 Mencionou apenas que o Comandante Pandora não se juntará à piscina avançada Mas e o Death Tool? Eles falaram que o Death Tool vai se juntar à piscina de vocações E a Comandante Pandora não Inclusive temos uma novidade aqui no jogo E eles estão avisando quem são os exclusivos de Banner e quem não é tá Aqui eu já tô falando em especial Alguns personagens né, tá vendo ó Especial Temos aqui o Arai Shiki O Kano Tem mais O Xion mentira, não é especial Porque o Xion tá na pool No chinês eu acho que ele não tá na pool Mas no global ele tá na pool né Vamos ver o que mais tem aqui de especial O Saga Maligno tá na pool Xion MM tá na pool Então por que que essa galera tem especial aqui? Não sei se eles deram Ctrl C e Ctrl V No chinês Mas eles tem que alterar isso daqui Porque até mesmo nós temos muito mais personagens Que não estão na pool né O Kano Divino não está na pool Por exemplo Né, temos o Aldebo Divino Que lá no chinês eles já estão na pool né O Oxeus tá na pool Artemis tá na pool lá no chinês Oxeus não sei Mas eu peguei Artemis né No banner do Caim eu peguei Artemis Lá na conta do chinês Então é isso Então é isso Teremos o Death Tool aí Beleza? E isso aí Esse especial Então eu não entendi o que que é Então se vocês souberem Deixem aí nos comentários Fechou? É lembrando também Que hoje é o último dia Pra pegar os bilhetes do PVP Mili né Pra quem não comprar E quem não participou Compre pelo menos um Doritos Tá? Pra quando sua conta ficar Te manter mais corajoso Você possa ter aí Várias derrotas né Eu por exemplo tenho 14 Doritos aqui Normalmente compro 2 Não esqueça de resgatar aqui também No Grax tá? Então fechou E hoje é o último dia Pra pegar o Rock de Gol Se você juntou os 100 pontinhos ou não A review dele já tem aí no canal Aqui era pra ter um easter egg no chinês Não temos easter egg Porque no chinês as abas estão assim né Bacana Então é isso né Referente aos easter eggs Do chinês O que eu gostaria de mostrar pra vocês É que saiu essa imagem aqui ó Do um Como é que fala? A foice Quem que é a foice? Quem que é a foice? É algum signo da morte? Não galera Saiu já inclusive A nova skin que vai ser do Odysseus E ela está muito top Só tem que reparar Se essa foice é dele aqui ó Tá diferente né Essa aqui é a nova skin Não tem uma ligação Não aquela imagem Com a nova skin do Odysseus Essa skin é baseada no mangá É a roupa do Odysseus Sem armadura tá Aquele usando No canal Galvatron aqui né Aquele que traz os spoilers pra gente Tá muito top essa skin Porque também é baseada Na versão original dele né Só pra vocês terem ideia aqui ó Essa aqui é a roupa dele no mangá tá Quando ele não usava armadura Beleza? E em flashbacks aparece ele sem armadura né Então é isso No caso Esse easter egg Eu não consigo imaginar O que que seria esse easter egg Já que Como a gente pode ver Não é A skin do Odysseus Que a skin do Odysseus É uma serpente A parada dele lá Esqueci como é que chama Deixa eu mostrar aqui Pra vocês novamente O cajado dele Ó O cajado dele é uma serpente Então não tem nada a ver com Essa foice Essa foice Eu imagino que seja Um novo personagem Tá A galera Tava lá dando uns spoilers No grupo do Zap Seria o Cronos Mas Não mais Que seria o Cronos E eu não sei Quem que usaria a foice Ah E também rolou uns memes né De cavaleiros que usam foice Aqui no jogo né Por exemplo O comandante aqui ó Ele usa uma foice Né Pode ser uma skin Pode ser uma skin Muda a arma de alguém aí Para uma foice Eu não sei nem quem usa a arma aqui Que poderia usar uma foice Tinha um classe E também Que ele tem uma cara meio De corcunda Que parece no modo story também Ele Sai uns memes aí Falando que poderia ser ele Mas Não Não é Um A nova skin Do Odisseus Tá galera Eu acredito que Não tem nenhuma ligação Agora É só teorizar mesmo Eu acredito que seja O próximo SS Eu tinha expectativa Que seria a Sasha Né Talvez não seja o próximo SS Tá Pode ser algum S também A gente especula Que o próximo possa ser SS Mas Como o último Vai ser o Albáfica Né Que é do TLC Eu acredito que eles Não vão lançar dois TLC Um atrás do outro Se eles quiserem eles querem Porque eles que mandam Eu só especulo Mas eu acho que Eles não vão lançar dois TLC E Ah Vai ser o TLC Depois ND Clássico E TLC novamente Aí viria a Sasha Que eu acho que vai ser A segunda personagem Do TLC Né Velocity Canvas Pra quem não sacou aí Que quer TLC Mas é isso Agora vamos teorizar Comenta aí O que eu vi nos grupos Ninguém ainda Conseguiu me convencer Sobre o que que seria Esse easter egg aqui E É isso Né Essas aí foram As novidades de hoje Espero que vocês tenham gostado Para mais vídeos Estão ligados Vai ter alguns Descados nos cargos Lá no NenLives Tem o Fazendo a Torre do Seno Um pouquinho de PVP Que nossa Eu joguei PVP Meio com sono Só flopagem E teve o Jamiel Com a participação Do França E o Vai Corinthians O vencedor Do Mês passado Do Jamiel Beleza Então é isso Até o próximo vídeo Ou live Valeu E fui Tchau 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 Tchau